Este gato selvagem de tamanho médio percorre as savanas, desertos e florestas de grandes partes da África e partes do Oriente Médio. Um caracau tem uma pelagem lustosa de cabelo curto dourado avermelhado e uma linha de pelo branco ao redor de cada um de seus olhos. Os caracais são considerados os gatos selvagens africanos mais rápidos, podendo chegar até 80 km por hora. Os caracais são predadores oportunistas, indo atrás de tudo o que puder encontrar, incluindo pássaros, roedores, mangustos e até pequenos macacos. Esse aí capturou um flamingo. Os flamingos são graciosos, exuberantes e possuem pernas delgadas, pescoços longos e lindos, asas grandes e caudas curtas. Eles variam de cerca de 90 a 150 centímetros de altura. O caracau começa a devorar o flamingo. Sendo um bom felino que é, um caracau mata sua presa para depois comê-la. O caracau está no limão. O caracau está no limão. O caracau está no limão. O caracau está no limão.